Para explicar como se cria uma lista de quantidades no SketchUp, vou começar por definir um objeto bastante simples, será uma paleta, vou começar por desenhar uma peça com 1,30m por 10cm, cá está, será uma tábua, vou com ferramenta Push & Pull dar-lhe a espessura, claro que isto agora continua a ser um objeto com várias fases, que eu agora com a ferramenta Push & Pull por exemplo posso editar, não é isso que eu pretendo, o que eu pretendo é transformar esta barra, portanto esta peça de madeira, num objeto só, para isso vou à ferramenta de seleção, faço triple click para selecionar tudo, carrego no botão direito do rato e faço make components e vou chamar esta peça barra 01, faço create e cá está, portanto isto agora passou a ser uma componente e a se tentar utilizar a ferramenta Push & Pull e quiser o cursor sobre uma das fases verificam que aparece ali um símbolo proibido, portanto ele não permite editar, eu para editar tenho que fazer duplo click e agora sim posso fazer as alterações que eu entender. Vamos fazer uma cópia deste objeto, portanto faço a ferramenta de seleção, seleciono a ferramenta Move, indico um ponto de inserção qualquer e ali a mover, se eu carregar uma vez só na tecla Control, só carreguei e larguei e agora vou-lhe dar uma distância por exemplo de 40 centímetros, portanto 400 milímetros e vou criar agora uma terceira barra, carrego na tecla Control, 4 centímetros e cá tenho então as 3 barras paralelas da minha base. Vamos agora fazer aqui uns pequenos calços, vou desenhar um retângulo com 120 por 100, está ele, faço Push & Pull, vamos elevar isto a 15 centímetros, está muito alto, vamos retirar 25, cá está e vou criar também uma componente, triple click, botão direito do rato, make component e vou chamar isto Taco, faço Create e agora vamos copiá-lo, move, seleciono este ponto como referência, carrego uma vez na tecla Control e copio para ali. A mesma coisa, este ponto médio, carrego na tecla Control e vamos agora aqui à descoberta do ponto médio desta componente, cá está ela, agora vamos copiar os 3 ao mesmo tempo, com Shift carregado, seleciono 1, 2, 3, ferramenta de seleção, move, este ponto, carrego na tecla Control, trago para aqui, eles continuam os 3 selecionados, faço outra vez move, carrego na tecla Control e tenho então os taques todos para a minha paleta. Vamos agora fazer as transversais, vou lhe dar uma espessura diferente, vou lhe dar 35 ou outra dei 30 e vou também, só para as distinguirmos, vou também criar uma componente, triplo clico sobre este objeto, botão direito do rato, make component, vou chamar a este barra, 02, create, vou utilizar a ferramenta move, seleciono este objeto, carrego uma vez no control, para ali, move, carrego no control e cá tenho então a minha paleta. Isto é uma coisa muito simples. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir materiais a cada uma destas peças. Vão ser materiais diferentes para podermos distingui-los. Eu não vou preocupar para já com a qualidade das texturas, portanto vou, pura e simplesmente, atribuir materiais. E agora, vamos à parte interessante, que é, depois de definirmos este modelo, reparem que nós temos aqui 3 tipos de componentes. Temos a barra 2, a barra 1 e temos 9 taques. Eu depois podia aprimorar, por exemplo, fazendo pregos. Vamos fazer aqui um prego com 80. Vamos movê-lo um bocadinho na vertical. Só para a gente ter uma noção que eles estão ali. Cá está. Agora podia copiar. Ops. Primeiro criar uma componente. Eu agora aqui não estou com preocupações em colocar dimensões. Vou selecionar este e este combustível carregado. Move. Control. Vamos para aqui 4 pregos. E agora vamos fazer a mesma coisa. Para ali. Move. Tecla control. Vou até aqui para ali. Move. Tecla control. Move. Etc. E depois podia fazer a mesma coisa em baixo. Não vou entrar por este campo. Mas podia também. Em baixo fazer exatamente a mesma coisa. Mas pronto. Vamos ficar por aqui. Já tenho pregos suficientes para dar conta do recado. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos criar a lista de quantidades. Faço File. Seleciono Generate Report. Esqueci-me só de um pormenor que foi atribuir materiais aos pregos. Mas não tem problema. E agora ele aparece-me aqui já com um template para a criação de uma lista de quantidades. Eu vou pegar exatamente nesta que aqui está. E vou fazer Edit. Ao clicar em Edit, ele pergunta-me duas coisas. Primeiro, se eu quero fazer de todo o modelo. Ou seja, de tudo que existe neste fecheiro. Ou só de uma seleção. Se eu fizer Current Selection. Portanto, eu tenho que vir aqui ao Design e dizer que só quero fazer a lista de quantidades dentro destes objetos que eu selecionei. Portanto, não é isso que eu quero. Eu quero é todo o modelo. Depois, além de eu ter criado estas componentes todas, eu podia criar uma componente chamada Palette. E essa componente ia ser constituída por todas as componentes que estavam dentro delas. Ou seja, os pregos, os tarros, a barra 1 e a barra 2. Não é isso que eu quero. Portanto, se eu quisesse criar uma componente Palette. Eu colocava aqui que quero medir o número de componentes que estão na componente Palette. E escrevia aqui. E ele dava-me só as componentes que fazem parte daquela componente main, digamos assim. Então, o que é que eu vou precisar de exportar? Além da quantidade que já me aparece aqui. Eu vou criar também o nome da entidade. Vou querer o comprimento em X de cada uma deles. O comprimento em Y. O comprimento em Z. O volume, posso querer. E o material. Portanto, esta lista vai-me aparecer de acordo com esta ordem. Portanto, eu agora aqui posso alterar a ordem. Por exemplo, colocando em primeiro lugar o nome da entidade. Penso que faz todo sentido. E o material a seguir à quantidade. Portanto, vai-me aparecer logo esta coluna. Depois, que unidades é que eu vou utilizar? Portanto, o meu desenho foi feito em milímetros. Mas, por exemplo, eu quero que as medidas de cada uma dessas peças seja atribuída em centímetros. E vou querer que na precisão também me indiquem os milímetros. Ou seja, vou pôr 0,0. Portanto, tenho uma casa decimal além da vírgula. Portanto, para me dar também a informação dos milímetros. Depois, faço contínuo. E a lista de quantidades vai ter este aspecto. Eu aqui já consigo perceber que eu vou ter 3 barras 1. 3 barras 2. 9 tacos. E 36 pregos que vão ser necessários para fazer esta palética que está. E depois também tenho o material necessário para cada um deles. Faço download. E gravo esta lista de quantidades. Eu pergunto-me se eu quero abri-la. Eu vou dizer que sim, só para verem o aspecto que ela vai ter no Excel. No Excel vai ser necessário configurar para que a vírgula seja a divisão das casas das colunas. Portanto, se não aparece com este aspecto. Eu gosto mais de trabalhar com OpenOffice. Portanto, vou fazer aqui abrir com LibreOffice Calc. e ao abrir ele vai me perguntar. Como é que é a divisão? Portanto, vou pôr uma vírgula. Faço aceitar. e a partir daqui eu posso manipular a informação que me é exportada para um fechero CSV. E cá está. Eu tenho a dimensão de cada um daqueles objetos para eu poder trabalhar. Portanto, a meu grau prazer. E aí